A equipe continua se preparando para o confronto do próximo sábado agora contra o ABC. Hoje, o time treinou na maravilha do contorno em busca da vitória na próxima partida, depois de quatro jogos sem vencer. O Belo joga a décima terceira rodada em casa, no Almeidão, às cinco da tarde. Por causa dos últimos resultados, a equipe alvinegra ocupa a sexta colocação do Grupo A da Série C do Brasileirão. E o Tambor Notícias vai ficando por aqui. Tudo que apresentamos você pode rever.